Vem ver o cor do sol na minha terra Vem ver o sol lá se deitar Lá onde Deus mora Vem ver o sol lá dormitar Lá no horizonte onde Deus mora Vem ver o cor do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Vem ver o cor do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Vem ver o sol lá dormitar Lá no horizonte onde Deus mora Vem ver o sol lá dormitar Lá no horizonte onde Deus mora Lá no horizonte onde Deus mora Vem ver o cor do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Vem ver o cor do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Lá no horizonte onde Deus mora Vem ver o sol lá se deitar Lá onde Deus mora Vem ver o cor do sol na minha terra Vem ver o cor do sol na minha terra Vem ver o cor do sol na minha terra Não há poema mais lindo, não há pintura mais bela Não há sonho que descreva a minha terra Não há poema mais lindo, não há pintura mais bela Não há sonho que descreva o povo só da minha terra Está limpa até a manhã V suas levas, ela vá tipo lá Está limpa até pegar Está limpa até a manhã Está limpa até o marzo Ah, ah, ah Gasta que dina, gana Zambia Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ok Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah 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 Obrigado.